Fala galera, linda, beleza? Demorou, mas chegou, eu consegui juntar aí com muito sacrifício para conseguir comprar esse celular, um Motorola One Macro, e eu espero que esse vídeo ajude você a decidir. É um celular interessante, aí na faixa dos mil reais, bem interessante, eu vou falar um pouco sobre os dados dele, e estou fazendo esse unboxing para vocês, eu acelerei um pouco o vídeo, porque você sabe que eu sou muito lento para abrir caixas, não tenho unha, então é difícil, tá? Minhas unhas são bem curtas, mas vamos conversando um pouco sobre ele. Ele é um smartphone da Motorola com uma câmera macro, que é bem interessante, vai ter testes dela nesse vídeo, mas esse vídeo ainda não é o vídeo em que vai ter testes de câmera e tal, só vou testar um pouquinho a câmera macro para você dar uma olhada, mas vai ter outros vídeos específicos para testes de câmera, de desempenho, então vai ter um monte de vídeo, até porque o canal é humilde, quando a gente consegue o celular, a gente tem que gravar 40 vídeos sobre ele, tá? Então se inscreve, deixa o like, ele tem uma tela que é HD, tá? E também tem um processador que é da MediaTek, só que é um processador muito bom, bem testado, tá? É o Helio P70, ele vem com 4 GB de memória RAM e 64 GB de memória interna, eu estou mostrando o manual, você vai ver que é tudo bem tranquilo, tem aí o carregador, não há nada de diferente entre carregadores, geralmente, né? Então, bem normal, da linha da Motorola, o cabinho e também o fone de ouvido. E aí ele vem com uma bolinha, uma pequena bolha de ar no adesivo, achei que poderia ter danificado a tela, mas não, foi só no adesivo mesmo, perfeitão, eu estou aparecendo aí na tela, então, se você não me conhece, estou aí, ó, você está vendo meu rosto, tá? Mas ele tem uma tela de 6.2 polegadas, pixels por polegada é 271, então é um pouco abaixo do normal, e é uma tela IPS LCD, então é um celular com uma tela não excelente, mas que vai ajudar um pouco a consumir menos bateria e tal. Só que testando ele, eu achei a tela bem ok, bem legal, tá? Vale a pena sim, e as câmeras são boas também, eu já testei, vou dar uma palinha nesse vídeo, mas vai ter outro vídeo, tá? Não se esquece de câmera. A câmera dele grava vídeo até Full HD, tá? E consegue fazer 120 FPS, e ele também tem aquela detecção facial, detecção de sorriso, essas coisas, tá? Então, é um celular bem ok, bem legal, um ótimo custo-benefício, 4000 mAh de bateria, a bateria dele dura bastante, o carregamento não é lento não, eu já carreguei, esse vídeo é editado, tá? Perdão, estourou um pouco a luz aí nesse vídeo, nessa parte do vídeo, mas eu peço desculpas. E agora eu vou mostrar um pouquinho das fotos tiradas pelo Motorola One Macro, olha que bonito, que legal aí, essas folhas, né? E aí eu peguei esses caques no pé e também gravei, e vai ter umas pimentas que ficou bem bonita também, as pimentinhas da minha mãe, elas não são de comer, se comer faz mal, tá? Mas elas são reais. Se inscreve no canal, ativa o sininho, tamo junto, valeu e fui!